O presidente da Câmara Municipal de Lisboa disse que são as novas empresas que criam emprego e não os políticos. Carlos Moedas apresentou o projeto Unicorn Factory Lisboa no segundo dia da Web Summit e explicou por que motivos startups são um bom negócio para Portugal. Olha, é importantíssimo porque no fundo hoje em dia o emprego só é criado através da inovação, ou seja, novas empresas, novos serviços, novos produtos criam emprego. Não são os políticos que criam emprego, são realmente as empresas e para criar emprego é preciso ter produtos inovadores e portanto a fábrica de unicórnios é dizer que nós já tivemos uma fase em Portugal com imensas startups, ou seja, pessoas tiveram ideias e desenvolveram uma pequena empresa. O que faz falta é agora transformar essas startups em grandes empresas e daí a palavra unicórnio e a palavra fábrica, porque no fundo é um processo, tudo isto é um processo, as pessoas não é de um dia para o outro, não têm uma ideia e depois têm uma grande empresa. Precisam ter um processo e por isso a palavra fábrica para transformar depois essa ideia numa grande empresa. E como é que isso se faz? Há pessoas que têm ideia, que se inscrevem, mas depois temos grandes empresas que são estes parceiros estratégicos que vão no fundo ser os mentors, vão ser aqueles que vão ajudar essas pequenas empresas nas grandes dificuldades. Por ter uma empresa não é só a ideia, é ter um serviço de marketing, é ter um serviço de design, é ter produto, é ter vendas e tudo isso vai ter que ser construído. E portanto a ideia é que Portugal tem que passar agora para esta fase do crescimento das empresas e esse crescimento é feito através desta fábrica de unicórnios. Portugal precisa de ambição, precisa de audácia. E eu dou sempre o exemplo que neste ano, neste primeiro ano que fizemos isto, nós conseguimos trazer para Portugal, ainda o projeto não estava construído, oito unicórnios internacionais que disseram que queriam estar em Lisboa e que montaram as suas empresas em Lisboa. Ou seja, não só conseguimos produzir, porque temos alguns unicórnios portugueses, mas conseguimos atrair para Lisboa através deste projeto também outras grandes empresas a que se chamamos unicórnios e para os telespetadores um unicórnio é uma grande empresa. E portanto é isso que é importante, é trazer esse talento para Portugal. Legenda Adriana Zanotto